Bom dia, bom dia meus amigos Que é Celso Mil aqui Na corrida do Zé Alcântara Aqui ó Quem faz os 21, passa por aqui E 10, planaja Quem faz só os 5, retorna aqui É isso aí galera Sabadão Foi só de marcação de percurso Hoje é a corrida Vamos que vamos né Tamo junto, falou, abraço